Ora, muito boa noite, Colões. Espero que tenham gostado toda esta noite, que teve as suas lágrimas e teve a sua chuva, mas acima de tudo, teve dança, teve animação e muito obrigado a vocês todos que estão cá. Muito obrigado, uma grande salva de palmas para vocês. Não ando desagradecimentos, quero agradecer a presença de dois grupos que já cá não estão, que são os Carmadram, os Carmadrams que abriram a nossa festa com os seus tambores e que tenho a certeza que todos vocês gostaram. Então, depois dos Carmadrams foi a Tuna Maria que também já cá não está e, portanto, um grande... Ah, ainda que estão cá! Então, pronto, um grande agradecimento à Tuna Maria também por ter animado as nossas noites. Eu agora chamava só os restantes membros do staff porque, malta, preciso das coisas que vocês me têm de dar. Ah, avô! Despachem-se! Portanto, acabo a agradecer também a todos os outros grupos, antes de desagradecer a vocês. Um agradecimento especial também aos grupos que participaram com tudo, seja com o seu trabalho, seja com o seu ânimo, seja com a sua presença. Agradecer também à Junta, que nos proporcionou o espaço, que esteve sempre ao dispor a qualquer apelido que estivesse. Miguel, podes vir ao palco, não tenhas vergonha. Miguel tem vergonha, acho que precisam chamar por Miguel. Miguel! 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 Pronto, agora, agora sim, chamar a Inspira e Vestuna a palco, uma grande salva de palmas a ela. Vocês vão dar o vosso grito do costume ou anem por isso? A Inspira e Vestuna a palco, uma grande salva de palmas a ela. Por falar em jola e até ser dia, ainda há lá jola. Muito obrigado. E agora, um homem que nada disto seria possível e que nos animou durante muito tempo, o Sr. Helgar Costa, por favor. Um grande agradecimento ao Sr. Helgar, que proporcionou o som e toda esta noite de animação que vocês tiveram. Nós, nos festeiros de semana, nos mandaram bravo e eu acho que era o mínimo que o Helgar merecia. Para poupar o microfone, eu vou ter palco. Agora, para os concessionários que proporcionaram a sopa que todos pudemos votar e comer, quero agora pelo menos um representante que anda para mim buscar o diploma de agradecimento. Começando pela CPP do grupo de 552. Depois, pode seguir o grupo de jovens fênix. O grupamento 719 da Rentela. O grupo da Fraternidade Nuno Álvares de Roios. O 4-6-1 do Feijão. O 8-0-2 do Pregão. O 4-6-1 do Feijão. O 8-0-2 do Pregão. A Comissão de Pais de Correios. Precisamos do vosso representante, por favor. Cuidado com a dilexia. E agora, o momento para o qual todos esperávamos. Qual será a sopa vencedora? Antes de mais, começar por dizer que, oh maldinha, assumindo que todos sabem ler e que toda a gente sabe fazer uma cruz num quadrado, se não havia quadrado, não era para desenhar. Ok? Isto é importante. Para a semana é eleições e vocês sabem o que acontece a quem se engana, não é? Portanto, com tirar cábulas. Não, o meu fiel assistente Miguel, ajuda-me. Com 5 votos, Os... 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 Os nudos! Pronto, era só para verem com 5 pessoas que... Malta, temos que ir aos treinos, que para a semana é o derby. Com 16 votos. A sopa de mugubos lá rentela. Podem vir ao palco para receber o prémio. Agora para o meu Deus. A rentela, a rentela, a rentela, a rentela. Eu não disse lugar, hein? Desculpe. Ficaram em terceiro lugar, a rentela, malta. Ficaram em terceiro lugar, a rentela. Música Merci, é um bravo. Música Em segundo lugar... Música A Sopa de Idudes da CPP Coroio! Música CPP 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 É que sei inventar frases bonitas Mas aprendi um ontem Só que já me esqueci Então olha só que eu quero a ver Eu não sei o que é ainda não É que sei inventar frases bonitas Mas aprendi um ontem Só que já me esqueci Ora, muito boa noite Correios Espero que tenham gostado toda esta noite Que teve as suas lágrimas E teve a sua chuva Mas acima de tudo Teve dança Teve animação E muito obrigado A vocês todos que estão cá Muito obrigado Uma grande salva de palmas para vocês Não ando desagradecimentos Quero agradecer a presença de dois grupos que já cá não estão Que são os Carmadram Os Carmadrams que abriram Estão que abriram a nossa festa com os seus tambores E que tenho a certeza que todos vocês gostaram Depois dos Carmadrams foi a Tuna Maria Que também já cá não está E portanto um grande Ah, ainda que estão cá Então pronto Um grande agradecimento à Tuna Maria também Por ter animado as nossas noites Eu agora chamava só Os restantes membros do staff Porque Malta Preciso das coisas que vocês me têm de dar Ah, vou Despachem-se Portanto Acabo a agradecer também a todos os outros grupos Antes de desagradecer a vocês Um agradecimento especial Um agradecimento especial também Aos grupos que participaram Com tudo Seja com o seu trabalho Seja com o seu ânimo Seja com a sua presença Agradecer também à Junta Que nos proporcionou o espaço Que esteve sempre ao dispor A qualquer pedido que estivesse Miguel, podes vir ao palco Não tenhas vergonha Miguel tem vergonha Acho que precisam de chamar para o Miguel 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 Agora sim Chamar a Inspira e Festuna A palco Uma grande salva de palmas a ela Vocês vão dar o vosso grito do costume ou não é por isso? Por falar em jola e até ser dia, ainda há lá jola! E agora, um homem que nada disto seria possível e que nos animou durante muito tempo, Sr. Helder Costa, por favor. Um grande agradecimento ao Sr. Helder que proporcionou o som e toda esta noite de animação que vocês tiveram. Nós nos poteiros de semana nos mandaram bravo e eu acho que era o mínimo que o Helder merecia. Para poupar o microfone, eu vou ter paulo. Agora, para os concessionários que proporcionaram a sopa que todos pudemos votar e comer, quero agora pelo menos um representante que anda para mim buscar o diploma de agradecimento. Começando pela CPP do grupo 552. Depois, pode seguir o grupo de jovens fênix, o grupamento 719 da Rentela, o grupo da Fraternidade de Nuno Álvares de Correios, o 4-6-1 do Feijão, o 8-0-2 do Pregão. Aplausos 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 Comissão de Pais de Correios, precisamos do vosso representante, por favor. C-P-P, 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 C-P-P. Cuidado com a dilexia. Carina, 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 Carina E agora, o momento para o qual todos esperávamos Qual será a sopa vencedora? Antes de mais, começar por dizer que, ô maldinha, assumindo que todos sabem ler E que toda a gente sabe fazer uma cruz num quadrado Se não havia quadrado, não era para desenhar Ok? E isto é importante, para a semana é eleições E vocês sabem o que acontece a quem se engana, não é? Portanto, com tirar cábulas Não, o meu fiel assistente Miguel, ajuda-me Com 5 votos Os Nubos Pronto, era só para verem com 5 pessoas que, malta, temos que ir aos treinos Para a semana, para a semana é o derby Com 16 votos A sopa do Mugubos da Arrentela Podem vir ao palco, podem receber o prémio A sopa do Mugubos da Arrentela A sopa do Mugubos da Arrentela A sopa do Mugubos da Arrentela Eu não disse lugar, hein? Desculpe Ficaram em terceiro lugar à Arrentela, malta A sopa do Mugubos da Arrentela A sopa do Mugubos da Arrentela A namorosa é o recheio O trabalho amador A sobre a ela Тive Que é thứusions Que é faz mensagem Que é témor coisa Siete de novo popanei Olé 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 Maxiakin Um bravo Em segundo lugar, a Sopa de Idudes da CPP Coroio! Para quem não sabe, mantiveram-se no pódio, Ana. Está aqui, queres umas palavrinhas? Não, tens a consultar assim, ela agradece. E agora, em primeiro lugar, com 55 votos, peço uma enorme salva de palmas ao Grupo de e os jovens, Fênix, com o seu primeiro lugar, no terceiro, Sival, na Sopa de Coroio! Não, tens a consulta, não tens a consulta. Tem um grito? Tem um grito, tem um grito. Tem um grito, tem um grito, tem um grito. Um grito, é para manter o último lugar. Acham que conseguimos mandar um bravo a todos os grupos de Sopas! Bravo, bravíssimo! Bravo, bravíssimo! Bravo, bravíssimo! Bravo, bravíssimo! Muito obrigado, Grupo Fênix. Bravo, bravíssimo! Bravo, bravíssimo! Bravo, bravíssimo! Bravo, bravíssimo! Agora, agradecemos aos concessionários, agradecemos aos nossos pais, agradecemos ao Hélder, agradecemos à Inspirits, agradecemos a todos os grupos que nos deram música. Só falta agradecer à malta que recolheu o oiça, lavou o oiça, vendeu senhas, deu cerveja, acima de tudo, deu a cerveja à malta. Portanto, quero chamar o chefe Nuno, o chefe Nuno Neves da Pau e agradecer em nome da organização do Festival das Sopas e, sem dúvida da junta, a todo o agrupamento 55 Rões pelo trabalho. Como viram, ela não estava à espera. Muito obrigado. Obrigado a vocês todos. Põe nada mais. É para repetir, hein?